Hoje também, 10 anos em que em 2011 o fado é galardoado como património imaterial da humanidade. 10 anos que se ecoa a palavra fado por esse mundo e deixa de ser tão nosso para ser de todos. Portanto, este fado que vos canto, sem carinho, ao Padre Nosso, no tradicional fado Maria Alice, de Frederico de Brito, espero que gostem e que sintam que além de um fado é uma oração. Sem carinho, de ninguém, com a landorinha perdida, Que nem mesmo ao beira-alta, minha vida faz lembrar Uma guitarra esquecida, que ninguém quer revelar Cantar, cantar, uma balada tristonha Para não acordar quem sonha de ilusões que a vida tem E eu vou rezando um Padre Nosso baixinho Para que as pedras do caminho, rezem comigo também Neste inferno, por meu mar Sou qual barca sem governo, ao mercê de um temporal Sofri tanto, que nem sei Se faria um mar de pranto, tanto pranto que eu chorei Cantar, cantar, uma balada tristonha Para não acordar quem sonha de ilusões que a vida tem E eu vou rezando um Padre Nosso baixinho Para que as pedras do caminho, rezem comigo também E eu vou rezando um Padre Nosso baixinho Para que as pedras do caminho, rezem comigo também Obrigado Obrigado